Agora temos novidade, o Rafa veio aqui, tá aqui. Pra você que tá chegando agora, está aqui Rafa Souza e Regina Rouca com a gente no nosso podcast, a gente tá muito feliz. E agora eles vão dar uma notícia que a gente não sabe o que é. É, gente, que futuramente... Você tá grávida? Vai ser pelo cu. Vai me dar uma diarreia. Quando eu sentar no vaso, vai cair lá. Eu quase me caguei de rafa. É por isso que eu não como. Se eu der, se eu como de manhã, qualquer coisa me cago. Eu também, Regina. Eu sou pato. Eu também, eu como e cago. E tu também? Eu sou pato. Aqui agora, eu comi esse franguinho aqui, mas meu intestino já entendeu. É almoço, tem que botar pra fora. E eu andando com o Ed, meu intestino tá indo igual a ele. Você é menstruação, mulher, quando vai com a aula. Nossa, é intestino regular. Eu cago, meu intestino tá igual do resto. Olha, gente. É futuramente. Futuramente. Está bem próximo que eu e o Rafa teremos o nosso podcast. Aê! E lá! Caraca, me arrepiem. Agora ele tem que falar. Porque tem detalhes e não sou eu. A gente veio aqui pra convidar a vocês. A gente quer vocês dois lá com a gente. Já tá certo, já tá certo. Qual o nome do podcast, Seja? Então... Aí, vai ser lançado no meu Instagram, no dela, o nome e a data certa que vai estrear. Mas tá muito próximo. O estúdio é na barra. E já tá tudo montado, já tá tudo pronto. Caralho, que maneiro isso. E vocês vão receber convidados. E é a primeira vez que estamos falando disso, porque tinha que ser aqui. Tinha que ser com vocês. Porra, velho. É, tinha que ser com vocês. Obrigado por nós. Obrigado, obrigado. Você lembra quando eu pedi o vídeo? Que eu falei assim, eu tenho uma novidade? Sim, lembro. Era isso. Cara, eu falei, eu vou contar pessoalmente. Vocês são ótimos. Vai ser incrível, não vai? De verdade, acho que mãe e filho conversando. É o meu, meu, minha peça, minha mãe é uma peça da vida real. Não vai ser maravilhoso? E é uma coisa também, você é um ótimo ator, você é um cara engraçadinho. Não, ele é maravilhoso, gente. É um comediante maravilhoso também. Então ela me elogiou. Mas eu tinha gravado. E dá pra você pegar só esse recorde. Não, mas eu, mas eu, ó, tudo que eu faço. Só faltou uma mentira depois pra mim se acarar. Não, não, não. Mas tudo que eu faço, tudo, tudo, tudo que eu faço, eu sempre falo, bota o nome do Rafa no meio, pode ver. Gente, olhe por ele, gente. Bota o Rafael no meio, né? Sempre pedindo. É uma dupla. Entendeu? E as coisas vai acontecer. Vai acontecer. Tudo tem sua hora. Vai acontecer. Tudo tem sua hora. Até porque o Rafa, eu e o Ed, a gente tudo se parece, então... A gente, alguma hora, vai se cruzar igual filme. Só teve uma época aqui na Globo, todos os atores assim, bonitão, pareciam o mesmo. É. Agora os gordinhos todos estão se parecendo o mesmo, vão todo mundo dominar o... Mas calma aí, que história é essa que todos os gordinhos parecem os bandidos do Macaulay Culkin daquele lugar? Parece que eles esqueceram de mim, um bandido molhado. Galera, se faltou um, eu sou o Macaulay Culkin. É. Mas é, mas vai... Calma, mas vamos lá, vamos rapidinho. Esqueceram dele seis Natal seguintes, ele ficou comendo piru, pavê. Seis anos comendo pavê todo dia. Aqui, eu quero saber dos dois, rapidinho. Não é um podcast nosso já não, tá? Mas eu queria que vocês sugerissem um nome. Vamos lá, cada um. Vamos ver se a gente tá pensando no meu tempo. Um, dois, três... Se liga, hein? Caralho. Não, eu falei que era ele. Eu falei que tá, gravei. Eu acho que é porque, assim, é o bordão e já apresenta antes... Você ouviu, você fala, calma, quem fala isso aí é de na rua, então... Podcast. Ah, que é dela, ó. Se liga, podcast. Mas, ó, gente, é meio dela, tá? Sim, claro. Mas só dela não, hein? Mas quem foi que começou esse Se Liga? Por quê? Porque quem foi que começou? Quem foi que fez o vulcão entrar em erupção? Se liga. Não, eu... Mas quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa também? O sol no timo. Foi uma piada que eu usava. Na volta, é. E aí, quando eu fui... Porque eu tinha uma piada de sol no timo. Você tá trabalhando. E aí, gente, quando eu fui botar a coisa do podcast o nome, o pessoal escolheu só um minutinho. E o Ed, com toda essa generosidade, falou assim, não, irmão, pô, é mesmo que você podia ter ligado alguma coisa assim, mas a gente gostou do nome, né? Eu quero... Só dois minutinhos. Só dois minutinhos. Ei, se liga. Vou botar se liga. Vou botar se liga. Se liga aí, podcast. Porque tu... Só um minutinho é pinhão, bro. Eu acho. Agora, depois também... Farofa da Regina. Não tem a GK? Ih, depois da farofa da GK. E aí, eu respondi pro Maurício. Como é que é a farofa da GK? Você já comeu? Não tem a farofa da roça. Como é que é a farofa da GK? Você já comeu? Olha, já comeu. Tá vendo? Não, mas... Mas eu sei de muita gente que comeu lá na farofa da GK. A farofa da GK tem que ir pra comer. Tem que ir pra comer. Senão, não vai. Dona Regina, eu vou dizer o que é. Me convida. O que é? Imagine. Sodoma e Gomorra. Da atualidade. As pessoas entram. Tem um cabide pra cada um. Tira sua roupinha. Fecha do cabide. Ai, afuera. Aí rola show sertanejo, forró. Todo mundo nu. Todo mundo nu. Tudo com o dedo nu. Com menos eu. Com uma pegação. Gente, imagina a minha irmã caída, tudo caída. Mas você vai, que eu soube que ela ia convidar. Eu nunca vou. Ela ia convidar. Ela já falou com o Rafa. Não aceito nunca. GK, tá confirmado. Eu digo, você vai lá. Eu não vou, eu não quero. Mas é assim, meus irmãos todos. Não é assim, não. Então bora. É uma festa. Sabe quem é a GK? Sabe? Eu sei. É aquela que tá com o Abel. Ela não sabia, tá? Não, eu não sabia. Mas eu vi no... Ela não vê televisão. Eu não vejo televisão. Ela não vê. E tem um ano que ela viralizou. Então assim, hoje ela tá um pouco mais na internet. Mas ela descobriu a GK há pouco tempo para a Danças Famosas. É, a Danças Famosas. Não sabia. Farofa. Ah, farofa da GK. Farofa da GK que eu via. É uma festa. É uma festa. É uma farofa. Mas pra mim era a farofa que ela fazia. Mas a farofa dela é gostosa? Eu perguntei. Não, não é. Isso aí é... É uma festa que dura três dias. No final de semana inteiro. Imagina. Imagina. Imagina.